Olá, vou-me apresentar, sou o Pedro Teixeira e sou de Viseu. Tenho uma parceria geral, leve, mais conhecida por PC. Eu acredito que deficiências podem ser transformadas em oportunidades. Neste canal, tu podes encontrar vídeos temáticos sobre a deficiência. E uma das coisas únicas em Portugal, aqui neste canal, são os unboxings de produtos adaptados. Sim, produtos destinados à pessoa com deficiência. Se quiseres agujar a tua curiosidade, podes ainda passar por a minha plataforma, que é o tecladest.com. Lá vais encontrar muita informação sobre direitos, apoios e conteúdo exclusivo. Deixo-te o desafio. Subscreve o canal, ativa as notificações no sininho, aqui em baixo. E se daqui a uma semana não quiseres mais, vais embora e desativas tudo e tiras a subscrição. Combinado?